Agora, para falar de indicadores, métricas, assim, como medir, um gestor que quer construir um negócio inovador, que tipo de métrica que ele tem que acompanhar? Nossa, várias, né? Vai depender também do que é o nosso negócio ali. Mas coisas que eu, até quando ali como gestora de startups, rede de startups no Hub, eu olho para o faturamento das startups que fazem parte do Hub. Nem é pelo número de startups em si, né? Eu tenho um papel ali fundamental que é, esses negócios precisam crescer enquanto eles estão ali. Então, eu comparo muito o faturamento, captação de investimento, enfim. Eu olharia muito para métricas que entregam diretamente o resultado. Então, a minha empresa é um SaaS. Então, tem que ter a entrega do produto no final, né? Qual que é esse faturamento? Quantas pessoas deixam de comprar, né? Tem algum churn? Qual que é o motivo do churn? As pessoas descontinuam o uso? Ou tem gente querendo usar sem pagar? Entender muito bem essas métricas do produto, né? Do produto e serviço e como é que o cliente se adequa à realidade, ela é muito importante porque isso vai azeitar muito a entrega de valor e os outros times em Paraná não vão conseguir ter boas entregas, né? Então, o marketing existe para suportar a venda desse produto. Mas se a gente não entende o produto e como que ele interage com o público, o marketing não tem recurso. Assim como o time de tecnologia, o time de gestão de pessoas e etc. Às vezes, eu fico até brincando que, para quem precisa recrutar para a tecnologia... Encontrei isso na internet. Nossa, a Siri aqui empolgou. Mas eu fico falando assim, até para quem quer recrutar em tecnologia, né? A pessoa que é do RH lá, de pessoas, é muito difícil porque é um tanto de sigla, nome em inglês, e aí ela tem que fazer tipo um checklist para ver se a pessoa sabe aquilo mesmo e ela vai fazer um teste com alguém, né? A gente precisa aproximar os outros times do que é o core final para facilitar a entrega do trabalho dos outros times, né? Eu olharia muito para o produto. A empresa inteira tem que saber o que a gente faz, o que a gente vende na ponta. Qualquer um. Mesmo se essa pessoa não interage com o produto no dia a dia. Então, essas métricas eu dividiria com o time sempre e aí depois metas mais específicas pelas entregas, né? Então, o marketing vai ter as deles, provavelmente também ligadas a interações de meio marketing, redes sociais, o time de produto e tecnologia, as suas várias sprints e o quanto que eles estão sabendo ou não planejar e assim sucessivamente. Mas as métricas precisam estar diretamente ligadas ao que a gente decidiu entregar enquanto companhia, né? Enquanto empresa. Se a gente tiver uma meta diferente disso, talvez vocês estão planejando errado. Legal, legal. Super pertinente. Eu acrescentaria a métrica de receita recorrente, né? Que também é da recompra, da fidelização, que eu acho também que é um dos segredos para a gente poder crescer de forma sustentável, né? A retenção das pessoas e trazer sempre mais. Bacana demais.